Fala galera do canal, beleza com vocês? Juliana Abelha. Galera, hoje eu quero dar uma dicasinha bem importante para quem está iniciando a apicultura, para quem já está na apicultura, às vezes é uma coisa simples que pode refletir lá na frente para vocês. Eu estava aqui colando cera e lembrei de um acontecido em algumas coméias nossas aí, e eu vou estar passando para vocês aqui algumas informações. Um pouquinho só de quadro, deve dar uns 30, 40 quadros, que a gente está repondo alguma cera aqui e a gente está fazendo, aproveitar e vamos fazer esse vídeo. Eu tenho um vídeozinho aí do incrustador de cera, ele é feito com resistência, está vendo? Uma resistência de chuveiro elétrico, é bem simples eu tenho um vídeo aí mostrando, mas eu estou querendo mudar até esse sistema, para ficar um sistema um pouquinho mais seguro, que é um conversor de voltagem, eu vou estar passando para vocês aí um vídeo legal, assim que eu estiver com ele em mãos, mas só que esse funciona muito bem, já tem mais de 3 anos que eu colo cera com ele, só tem que tomar muito cuidado porque você está utilizando energia, beleza? Então, vou estar passando aqui para minha esposa a câmera e vou estar mostrando para vocês aqui como que ele dá o choquezinho na cera, tá? Aí você coloca em um lado do arame e no outro, ó, ele dá tipo um choquezinho, o arame até começa a aparecer aqui, ó, passa a mão, ó, passa a mão, né? Aí a cera já foi colada aqui, ó, beleza? Então, assim, uma forma, ó, ele solda, quase aparece do outro lado, se você deixar muito tempo, ele vaza do outro lado, o arame. Corta a cera. Corta a cera, né? Então, vamos fazer outra aqui, ó, ó, então, ó, a gente encostou de um lado aqui, encostou de outro, ó, ó, encostou, passa a mão, ó, vocês podem ver que ele já começou a querer passar do outro lado, ó, mas fica muito bom. A rainha faz, as abelhas constroem, a rainha faz postura aqui quando o arame entra dentro da cera, tá? A dica é, o que que acontece? Deixa eu colar mais outra ali para vocês verem como que é. É rápido isso aqui, ó. Isso aqui, quando a gente começa a fazer, ó, ó, você chegou aqui, olha, um foguinho, às vezes, ó, ó, que você tem contato, ó, aqui, é rápido, ó, colou aqui, entendeu? Às vezes, em algum lugar, você passa o dedo aqui para... é rápido, ó. Vou fazer mostrando aqui para vocês como é que a gente que já usa ele há um tempo, a gente só chega e encosta aqui, ó, duas encostadas, passou a mão, ó, ó, a cera ao contrário, né, colocou aqui, né, vamos fazer mais um, ó, passou a mão, cola a cera rápido. Em um dia dá para colar bastante cera. Eu vou colar esse aqui, vou estar mostrando para vocês o que que é, como que eu quis aproveitar esse quadro aqui. Um quadro igual esse aqui, ó, ele só tem dois arames. Ele quebrou, eu quis aproveitar o quadro, deixei só com dois. O que que acontece aqui? Esses quadros tem que estar no meio, com postura. Elas até aproveitam mais aqui, ó. A dica, agora, que eu vou estar mostrando para vocês, para quem vai fazer a caixa isca, né, a caixa isca é uma das mais importantes. Nesse meu caso aqui, que eu vou colocar em chame, que já está em andamento, não tem muita, tanta necessidade. É de colar aqui, ó, fazer a soldagem da cera aqui nessa grita aqui que tem do quadro aqui, ó, entendeu? Então, o que que acontece? A gente vai estar mostrando para vocês. Por que, gente? Quando você coloca a caixa isca no calor, ou ela toma um calorzinho, o que que vai acontecer? Essa cera aqui, ela vai encolher nela. Aqui, ó, você colocou ela lá aqui, está a coisa mais linda, ó, né? Aí, na hora que você deixa ela lá um período, ela começa a encolher aqui, aí ela dobra para cá. Então, o que que acontece? A abelha constrói, rói e fica mal feito aquilo ali. Na hora que você vai fazer uma revisão, trocar uma cera, fazer todo o manejo, você se depara com aquele quadro torto e tudo mais. Então, eu vou mostrar aqui como que a gente faz a soldagem, né? É a minha esposa, a Cátia, que vai estar pegando um quadro. Então, a gente vai mostrar aqui, galera, ó. A gente usa uma panelinha, é, de aquela latinha de milho, com cabinho e tal, bem antiga. A gente sempre usa ela aqui, né? Aí, a gente coloca aqui, ó, a gente não, a Cátia, né? Ela já joga aqui um pouquinho de cera aqui em cima e deixa escorrer, né? Aonde for parando, vai completando, né? Um pouquinho, volta com o quadro. Vai inclinando aí, do jeito que vocês achar melhor. A gente vai colocando em pé aqui, ó. Mas ela seca bem rápido, tá? Seca bem rápido. Ela pega outra aqui pra gente tá olhando. Vou pegar aqui mais em cima aqui pra gente gravar melhor aqui pra vocês, ó. Não é bom, galera, tá muito quente. Porque ela vai escorrer muito também. Ela escorre muito rápido e corta a cera também. Tá bom, ela já ia ser mais fria. É. Vai olhando a temperatura da cera aí. Depois que soldou ali, nada, dificilmente vai soltar, entendeu? Depois a gente vai pegar um pra vocês, como que ele fica ali depois. Fica muito top. É, eu falo assim, não é um capricho. Eu acho que é uma... Ah, é muito serviço, é mais serviço a mais e tal, mas... É um serviço que ele vai refletir, porque você chega lá na colmeia e o quadro tá torto, ela gastou alimento ou, às vezes, né, gastou um tempo, né, até na melgueira mesmo também. Na melgueira, às vezes, acontece. É uma melgueira, sim, se você entra numa florada, a melgueira é mais curtinha. Então, a gente tem menos, menos, é... Menos problema. Mas é isso aí, ó. Isso aí eu queria mostrar pra vocês. É a forma que a gente trabalha aqui, tá? A forma que a gente faz a soldagem da cera. E a gente vai ter alguns manejos ainda, mostrando vocês como que a gente trabalha com a cera e tudo mais. Ou violando, a gente vai estar mostrando aí uma... Fazer um vídeo aí também, tá? Então, é isso aí, ó. Vamos caprichar pras abelhas, né, aqui vão adiantar o processo aí, né, e é isso aí. Tamo junto aí, quero agradecer a todos que estão acreditando no nosso trabalho e tamo juntos. Mostra aí pra... como que fica depois com a ladrinha. É, vamos pegar um quadro aqui. Aqui, esse aqui, ó, já esfriou. A cera já tá mais fria, é melhor. Pode virar. Tá vendo, ó. Tá vendo, ó. Deixa eu dar um... Aí, ó. Ó. Cera bem marcada. Vira o quadro em pé. Coloca ele normal. É assim, volta e vira do outro lado. Aí, ó. Que top. Bem colada. Aí, ó. Cera bem colada, você não vai ter problema, tá? Galera, vamos lá. Vamos colocar aí. Pode acontecer de roer a cera, né? Você chegar lá e a cera tá roída, né? Nas laterais, em cima ou embaixo. O que que acontece? Ó, aqui tem um buraquinho. Foi na hora que... é um quadro que bateu ali. O que que acontece? Quando você chega lá e a cera tá roída, né? Igual eu conversei com um colega meu aqui hoje sobre isso. Que ele vem pegar uma cera aqui. O que que acontece? É falta de florada. Entendeu? Falta de alimento. Então, o que que acontece? A época de você trocar a cera. Se você não faz uma alimentação artificial, o interessante é você tá trocando essa cera no início da primeira florada aí. Tá? Na região de vocês. Agora, se você entrar com alimentação artificial, você pode trocar a cera depois da florada, tá? Ou um pouquinho, 60 dias antes que você consegue trocar bastante cera, tá? A gente vai dar bastante dicas sobre troca de cera e os períodos aí, beleza? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa o seu like. Agradecer a todos aí que estão acreditando no nosso trabalho. Valeu, sucesso a todos, tudo de bom.